Salvações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os Alanios Glitch aqui. Exatamente, cara, o Alanios deu umas falhas ali, que eu não compreendi muito bem. Deu um bug na memória, está precisando desfragmentar o HD dele, que está cheio de alma. Está precisando limpar as almas desse HD, Alanios. E é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios TheFragler de almas, porque nós vamos falar hoje de Glitch, cara, novamente aqui nesse canal delicioso, desta vez com o Mortal Kombat 2. A gente já tinha feito um vídeo de Glitch aí do Mortal Kombat 1, vocês curtiram pra caramba, cara. O retorno foi bem legal, então a gente vai trazer aqui a parte 1 também de um de Mortal Kombat 2, que está bem divertido, vocês vão ver só. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive a poder de ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui para vocês o meu Twitter, o Twitter do Alanios, as redes do Meia Lua. Então vamos lá, meu querido Alanios, vamos trocar essa perspectiva de tela como de praxe. Está aparecendo aqui para vocês o vídeozinho já de compilado, da Kitana aparecendo aqui, junto com a Mileninha, que todo mundo curte. Sem mais delongas, meu querido Alanios, 1, 2, 3. E se terminou. Caralho, meu querido Alanios. Que isso, mano? Nossa, a Milena passou nos espinhos ali. Que isso, rapaz. Essa é filha de Shao Kahn mesmo. Eu sou uma boa na voadora, mano. Ué. Acho que ela está tentando fazer o glitch acontecer. Aí, até resetou lá. Uia, rapaz. Ai, que da hora. Duplicou o Scorpion, mano. Nossa, mano. Que doideira. Ficou lá, ó. Ó, virou o Scorpion de novo. Eita, porra. Eita. O cara achou a parada, velho. O cara achou. Que louco isso, mano. O cara achou. O cara achou. O cara achou. O cara achou. Ué. Ué. Mas o que é isso? Urra. Ele bugou o negócio no Grab, mano. Você está vendo que é tudo eu, né? Sim, é tudo você, cara. É o jogo, né? Alanis, você é um problema dentro do jogo, né, cara? É, mano. Não adianta a gente ter memória o suficiente ali pra poder ter uns personagens bonitinhos e fazer uns negócios e ainda bug. O Alanis sempre arruma maneiras, né, cara? Essa porcaria desse poder de roubar a alma dele. Caramba, mano. Que louco isso. Aí, de novo, Alanis aí, ó. Tá. Ué. Tá, e aí? Eu sei que ele ia cair sozinho agora, mano. É. Ué. Caraca? Nossa, bugou o personagem, velho. Deixa eu ver. Mano, olha só as coisas que os caras arrumam pra poder bugar o negócio, né, velho? Nossa, mano. Será que... Olha o frame stuck que ele falou ali. É, igual o que aconteceu no anterior lá. E crashou. Ó, agora crashou. Caramba, mano. Olha, ele deu um monte de cacete. Mano do céu, ele deu... Nossa senhora. Ele fez um joguinho, ele parece com um save state, aí parece? É, é. Ele fez um joguinho com save state, mas eu não consegui fazer o... O que é isso, velho? Mano. Olha o Randy já parado ali atrás, ó. É. Ligou roxo. Oh, 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 oh. Crashou, a tela subiu, mano, parecendo efeito de vídeo, ó. Olha o sombrinho. Mano, que muito louco isso. Que isso, mano. Não faz com a moça, não. É, então. Você viu o barulho? Crack. Não, a Mila ainda tá tendo uns chiliques. É, ué. Curtiu não, velho. Olha lá, mano. Ó. Voltou a ser o Xangão. Ué. É. Hã? E outra coisa, ele fez isso antes do finish, irmão. Ué, coitado do neném, velho. Ainda não. Faltou a viciência. Bebê, Alex. Tá bom, vamos te ver o bebê, mano. Pô, o Alanis deve até pensar assim. Eu vou matar esse menininho aqui, antes que essa praga me enche o saco de crescer. Né? Olha lá. Olha o chapéu crachado ali, velho. Ué, entrou na parede, hein. Nossa. Esse eu já fiz, cara. Esse bug aí, ó. Isso daí até que é comum, né? É. Você, tipo, fica no cantinho. Sim. Ó, olhe para o chão, ele falou. Look at the ground. Ó, ó o chão, rapaz. Tá lá, mano. O soco foi tão poderoso que cara achou o jogo. Ó, ó. Mano. Mano. Que isso, velho. Que bug doido. Ó, ó. Esse é o poder do soco do Quintaro, ó. Vindo o Alanis, tá vendo? Ó, ó. O que é que faz essas coisas? Ó, o Raiden bugado. Você viu? Caiu no frame lá. É, ele fez o socão com o Raiden levantando com o teleporte. Não deu tempo dele recuperar a forma dele com a luzinha, né? Eita. Ó, deu um long state ali, ó. É. Que muito louco, mano. O cara deu long state na hora pra fazer o input. Sim. Ué? É, se der eu já vi. O cara virou um balão, velho. Ela foi embora. Tá, e aí? Ué, que que é isso, mano? Que bug louco é esse? Ó. O que que você tá fazendo, Alanis? Olha, levantando os bracinhos. Eita. Ah, ele cracha ali. Que doideira. Ó o Reptile, invisível. Ué? Meu Deus do céu. Pevei flagrante, hein? Cara, essa é a primeira vez que a gente vê na face do Mortal Kombat um finishing onde o cara se recupera e ainda consegue vencer a luta. Né? Cara, esses do, do BayBellet aí e ele fazendo um, um Paranauê pra poder... Olha lá, o Scorpion ficou... Ficou roginho também. Isso é a censura que o YouTube gosta, tá vendo? Ficou roginho também. É? O que o que? Deu tempo não, ué? Ficou roginho. Cara, o que ele fez depois, você viu? É. Ficou roginho. E aí? Mano! Ué! Ele levantou o cara do soco, mano! Cara! Muito bom, coxa! Puta merda! Nem vai dar pra fazer o Fatality. Ah, interrompeu! Sacanagem! Ué, não tá segurando ele não! Ai, mano! Fatality! Bacana, bacana! Vamos ver o próximo! Ué! Virou neném, olha lá! Como faz isso, mano? Como é que pôde, véi? Ué! A cabeça sumiu! Mano, ele deu três cabeças num lugar que não tinha nada. É? Cara, que doideira, véi! Ah, isso eu já fiz! Isso eu já fiz também! É, você faz primeiro o início daquele Fatality e aí você faz o outro comando do Fatality de cenário. Eu já fiz isso também, é legal! Nossa, você falou muito forte, eu fiz a tua granada de gelo também, né? Sim! Dá pra granada de gelo... Que isso? Alá, mano! A cabeça do Scorpio saiu do lugar, mano! Meu amigo, que que é isso? Olha o Scorpio voando lá de novo! Olha o Scorpio lá! Nossa, crashou bonito! Olha aí! O Shanksun ganha! Não, e o Shanksun parece que ele é responsável por muitos desses bugs, né, cara? É! Porque ele transforma, então ele carrega a memória, né? Sim! Ué, o que é isso? É! O quintal dormiu, né? É! Ó! Ué, o que é isso aqui? O cara cagou? Cagou um bebê, ó! É! Apareceu do nada e fez um barulho estranho! Caracalidade! A fisição! Ué? Vai resetando o tempo, cara! E olha o gelo do outro lado! Aí, ó! Que eu já fiz também, ó! Só que não desse jeito! Caracalidade! Eu só consegui fazer uma vez o gelinho e depois ir pro canto e jogar granadinha! Ué! Nu, rapaz! Tá lá, mano! Ficou sambando aqui também! É? Caramba, mano! O Johnny Cage bugou! Caralho! Bugou! Rapaz do céu, mano! Que muito louco esses crashes, velho! Nossa! Não dá pra entender como é que eles conseguem fazer esse tipo de coisa, cara! Assim, alguns ali a gente até conseguiu ver que ele fez uso do emulador com load state e tudo mais, assim, pra poder fazer alguns acontecerem ali, né? Eu não sei se essa é a única condição ou se ele simplesmente fez isso ali pra poder facilitar, não sei como é que foi o esquema! Mas ainda assim, cara, é muito interessante a gente ver esse tipo de coisa, né, velho? Esses bugs, assim, que a gente nem imagina que tem! Alguns ali a gente até fez! Que ele congela o cara, usa granadinha, depois aquele que ele congela o cara também, o Sub-Zero, né? E joga ele no ar! Isso ali eu já tinha feito também! É muito legal! É divertido você fazer isso! Uma vez eu ouvi o cara falando assim pra mim que, tipo, nenhum programa é perfeito! Sem dúvida! Sempre vai ter alguém que vai conseguir crachar! Eu acho muito louco essas coisas que os caras descobrem! Eu fico perguntando como é que os caras descobrem isso, sabe? Tipo, qual que é o mais de sete desses caras pra caçar esses negócios, assim? Porque tem muito speedrun em jogo de ação e de aventura! Sim! E os caras conseguem realizar uns negócios loucos lá por conseguirem caixar esses glitches, né? Não, esses glitches de antigamente, assim, de jogos antigos, né? Dessa era de 16 bits e tudo assim, são muito interessantes de ver acontecendo, sabe? É umas coisas que a gente nem imagina que os caras descobrem! Eu não sei se é do nada ou se eles vão estressando a parada ali até acontecer e tal! Mas é muito interessante e você deu uma ideia, Landis, ó! Podemos trazer bugs aqui também, glitches de Mega Man e outros jogos também que com certeza tem! Mas então é isso, minha gente! Esse aqui foi o compilado de glitches, né, do Mortal Kombat 2! Essa é a primeira parte porque tem muitos outros ainda que a gente pode mostrar aqui pra vocês! Então, novamente, meus amigos, se vocês curtiram, deixem o likezinho pra poder mostrar pra gente que vocês gostaram desse conteúdo novamente dos glitches, pra gente poder trazer mais, entendeu? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês já tinham feito alguns desses aqui que a gente mostrou, a opinião de vocês sobre isso, se vocês já fizeram outros glitches do Mortal Kombat de outros jogos, que a gente ainda vai trazer do Mortal 3, a gente vai ver se tem também do Mortal Kombat 4 que deve ter com certeza, né? Ainda mais do 4! Nossa Senhora! E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se dá uma olhada pro pin esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais e... Travou! Vamos!